Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Mais um diazinho de obra aqui. Hoje é uma coisa mais leve, né? Sim, esperando o tempo aquecer um pouco lá fora. Vou começar aqui o aquecimento, o acabamento. É, tá pensando no frio e quentinho. Já, tá o aquecimento da água que eu tô pensando. Vamos começar aqui o acabamento da porta que eu abri, da passagem que eu abri, da suíte. Então, coloquei as réguas de alumínio e vou passar a massa aqui para ficar bonitinha, para nós verificando o nível, está tudo certo. Então, fazer a massa agora e começar o acabamento. Tá. E já que a gente tá aqui, vamos falar rapidinho da polêmica da entrada do quarto pelo banheiro. Gente, não é bem assim. Vocês, eu acho que não entenderam o nosso conceito. Vamos lá, que eu não abri a porta ali. Dá a volta. Ó, muito bem. Vou dar, deixa eu dar uma voltinha aqui. Quando a gente entra nessa porta, aqui, aqui, vem aqui para cá, Fernando, para mostrar. Isso aqui vai ter uma parede, tá? Até o teto. Isso, Fernando, é a parede, ó. Parede, ok? E ali no fundo é um armário. Então, quando você entrar por essa porta, que no caso, sou eu e Fernando, porque o quarto é a nossa suíte. Tem outro banheiro social na casa. Então, a gente vai entrar por aqui. Isso aqui é um corredor que vai entrar para os dois. Então, se eu entrar por aqui, é um mini closet. Aqui vai ter um armário. Se eu virar para este lado, eu entrei para o meu banheiro. Daqui para cá é banheiro. Se eu, vamos lá. Se eu virar para este lado, eu estou no meu quarto. Então, não há entrada no quarto pelo banheiro. A gente está entrando por uma passagem, por um mini armário. Né, meu filho? Ele que é o dinheiro do responsável. Isso, a gente é o responsável da aula. Está falando que está perfeitamente adequado às necessidades da família. E por que a gente não vai fazer ao contrário? Porque olha o tamanho de parede que a gente vai perder... Que é justamente se a gente quer botar o armário. É, se a gente mantiver essa porta aqui. Então, não. A gente vai fechar essa porta. Aqui vai ficar um belíssimo armário. E esse quarto é pequeno. Ele deve ter uns 10 metros quadrados. É, 10 metros quadrados. E como a gente vai ter uma outra porta aqui que vai dar para o pátio, a gente ficaria praticamente sem espaço para nada. É. Se eu mantivesse aqui aberta, com essa aqui, se eu mantivesse essa... E seria um espaço inútil. É um... Por mais que eu pudesse botar um armário aqui... Mas não seria um armário para o nosso quarto, para botar uma televisão para... É, a gente não conseguiria ter um... É, ficaria totalmente sem... É, deitado para frente da porta, passado ali... Então, é isso. Então, a gente não vai entrar pelo banheiro. Aquilo ali é um... É um mini closet, tá? E existe outro banheiro na casa. E possivelmente, daqui a dois anos, terá um outro banheiro na parte de baixo da casa. Tá, de baixo. Tá, então isso aqui é um acesso só nosso. É um acesso para a nossa suíte. É, o que a gente está fazendo é pegar aquele outro quarto, dividindo o parque, você teria como a entrada da suíte, o mini closet. Isso. E arrumar parte para o banheiro. É. Então, vai ter aquela parede que vai dividir. Sim. Vai ficar machucada quando a gente conversar sobre a estrutura, que vai ser logo. Sim. Aí vocês já vão começar a entender que a gente não vai entrar e dar de cara para a privada, dar de cara para a banheira. Não, não é nada disso. E nossa filha tem o banheiro dela, que é o social, assim como alguma visita que tiver, vai usar o banheiro social. Esse aqui é o banheiro primativo, é a nossa suíte. Não é isso, meu filho? Isso aí. Agora deixa o papai trabalhar, que ele tem que terminar o trabalhinho dele. Mamãe, beijo. Tchau. Tchau. Vou lá no redroneiro, porque eu amei a minha geléia de megrão. Então, vou fazer mais essa semana. A que eu fiz deu bem pouquinho. A gente pegou uns 500 gramas, mas só rendeu 250. Eu quero fazer pelo menos duas fotinhos. Não sei o que dizer. Ai, gente. Ah, ele aqui. Já ia para o outro lado. É pelo patamar de cima, não é pelo patamar de baixo. Continua uma linda aí, ó. Então, já estou aqui com a minha cestinha. Vamos ver se vai ter algum bom. Não sei. Acho que vão nascer muitos ainda. Nossa, olha quantos. Mas eu vou tentar pegar alguns e mostro aqui, já, já. Consegui isso com uma boa quantidade, ó. Deve ter aqui uns 500 gramas. Estão bem bonitas. Acho que eu vou conseguir aproveitar tudo e vou fazer uma belíssima geléia igual eu fiz da outra vez. E agora, eu vou lá na figueira ver como é que ela está, porque ontem a gente não passou. Vamos ver se ela está carregada de figo ainda. E aqui embaixo. Rapidinho. Chego lá. Estou olhando daqui a figueira. Nossa, parece que está mais bonita ainda, porque a gente vem tirando bastante figo. Nossa, o tamanho dos figos. Estão imensos. Vou chegar aqui pertinho para vocês verem. Olha o tamanho desse figo. Olha o tamanho desse figo. É a minha fruta preferida. Ah, eu acho que eu amo fruta. Mas assim, figo é... Incomparável. Vai bem com tudo. Faz-se doce, faz-se de cor. Come-se puro. Com queijo, com presunto. Olha que maravilha. Aqui os figos. Não peguei muito, não. Até porque eu não sou muito alta. E tem uns bonitos na parte de cima. E qualquer coisa na hora de ir embora, o Fernando pega para mim. E olha o que vem daqui a pouquinho. Laranjas. Mas acho que laranja é boa agora novembro, dezembro. Quem souber aí a melhor época da colheita da laranja, onde elas vão ficar com a casca bem fina. E com muito suco. Me conte aí. Mas eu acho que é agora para o final do ano. Olha, tem umas lindas já. Mas devem estar com a casca bem grossa. Agora eu tenho que fazer toda essa limpeza daqui. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. É tudo lindo. Mas é muita trabalheira. Muita coisa para fazer. Pouco tempo. E vamos torcer para o tempo melhorar. Porque com chuva é muito difícil. Óbvio, quando para de chover fica bem fresquinho hoje. Está bem gostoso. Olha essa lombaia que o Fernando falou. Que são dificílimas de cortar. São duras. Elas têm as raízes duras. Vou subir por aqui. Voltar para casa. O Fernando está fazendo o acabamento da porta da suíte. E eu vim aproveitar para fazer isso. Tem mais uma laranjeira ali. Ali, se eu não me engano, é uma macieira. Não está na época. Nem tem frutos. Aqui a gente tem mais. as duas laranjeiras ali. Já lindas. Aqui o nosso famoso de ospireiro. Que continua lindo. As laranjas. Aqui é o patamar que a gente mais gosta. Aqui é onde tem as laranjeiras. A nossa horta. Que continua firme. As alfaces. Hoje eu nem vim ver. Dá uma olhadinha. Acho que a gente já vai levar alface para casa hoje. E as abóvoras. Ai, é encantador. As abóvoras estão sensacionais. O tamanho, gente. Essa bolota. Olha aqui. Olha ela ali. Enorme. Vamos voltar. Vou voltar agora. Mais tarde tem mais. Continuar com a obra lá dentro. O limão também. Tem o nosso limonheiro maravilhoso. Vamos lá. Bora. Sim. Vou pegar as frutinhas. Vamos lá. Já ouviu um latidinho? Acho que ele está reclamando. Ele fica presinho aqui. Que é a parte da casa que a gente deixou limpinha. Meu amor. A mamãe voltou. Pronto. Não, não. Não pode parar aí não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Fala oi pessoal. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu sou muito carente. É isso aí. Vamos lá. E aí, amor? Como é que estão as minhas coisas? Acabando aqui. Acabando aqui. Acabando pela etapa, né? Que a gente faz isso aqui hoje. É a lixa secar, pegar a reba, vamos colocar com o pó de cá. Já ia cair, já. Poxa, nem quem perde hoje vai cair. Aí depois vai pegar aqui e fazer a mesma coisa? Exatamente. E depois a partir de cima. Isso é só um acabamento grosso mesmo, né? Obviamente a gente vai revistir tudo, mas tem que deixar tudo direitinho já pra pegar o prum, pegar a distância certa e tudo correto. Então hoje é essa parte aqui. É, eu vou acabar aqui, hein? Não tem como mais fazer. Tem que esperar secar pra poder tirar régua, só tem as outras régua. Se tivesse mais eu botava aqui, mas já foi pra conseguir. Tá ótimo. Devagarinho a gente vai. Tá ótimo. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho, ó. Tá ficando ótimo. Tá, tá ficando bom. Tudo retinho. O bebê chorão tava chorando. A gente tá aqui no quarto? Tá retinha, bati o nível, já botei os sargentos. Ah, sim. Tem que ficar tudo direitinho, né? Demora um pouquinho, mas... Mas faz bem feito. Acho que faz bem feito. Vamos pegar as alfaces. Tá, mas ok. O que você acha melhor? Vamos ver. É assim, se o clima tivesse mais ameno, como eu sei que vai piorar agora, a gente colheria só as de fora, né? Mas, como eu acho que é melhor a gente colher logo tudo, vamos pegar aqui seis alfaces agora e deixa as outras na semana que vem. Então tá ótimo. Então vamos pegar seis inteiras então e a gente vê como é que elas vão se comportar durante a semana, né? Eu acho melhor, né? Mas já pega o quê? Duas de cada? Não, uma de cada. Não, duas de cada. São três tipos? É, duas de cada. Duas de cada. As mais bonitas aí, ó. Tá. Escolhe, vai. Essa primeira. Essa aqui? Não, essa primeira. Essa aqui? Não, aqui ó. Essa. Uma mini... Uma mini alface. Vou pegar pra você. Vou botar mais perto, né? Qual é a próxima? Essa aqui? Vocês são todas bem iguais, né? Sim, bem a chuva. Então vai ser duas de cada, certo? Duas de cada. Pode pegar do lado também. Essa aqui? Isso. E acho que as duas... E as três da ponta. E agora as três... Essa aí qual é? Essa é crespa? Essa é lisa. Ah, tá. E agora essas três da ponta, acho que do lado de cá. O que você acha? Que estão bem grandes já, bem bonitas. Essa aqui, ó. Essa lisa daqui. Essa lisa daqui. Eu já peguei duas lisas. Ah, tá. Então pega a roxa daqui. Pode ser essa? Ah, então tá, amor. Então pega todas daí. Não fica mais fácil pra você. Essa... Crespa. Crespa que tá belíssima. Hum. E pronto. Acho que pronto. Falta mais uma crespa. Então aquela lá da ponta. Lá da ponta, né? Lá da ponta, né? Hoje teremos salada. Ah, sim. Imagina quando tiver abóbora e couve. Nossa Senhora. Pronto. Isso aqui é a colheitinha de hoje. Quem se lembra quando eram só aqueles plugzinhos? Tem o quê? Três semanas? Acho que sim. Tem três semanas. Três semanas. Que aqueles plugs viraram essas lindezinhas. Muito bom, né? Num espaço... O quê? Sessenta por sessenta. Você vai comprando e tem sua salada orgânica. Totalmente... Natural. Isso, é. Livre de qualquer pesticida, qualquer coisa. Cesar salad. Cesar salad. Fazer igual você fez no outro vídeo, Luciana. Quem viu até agora comenta sessar salad. Sessar salad. Paramos aqui um pouquinho, né? Vamos agora comer uma cozinha. Ah, sim. Descansar agora um pouco. Tomar a nossa famosa imperial. Enquanto ele também, eu relaxo um pouquinho. Ah, ele tá ótimo. Interessado. Ele gosta de passear. Ele adora um passeio, né, filho? Eu sim, sim. Adoro um passeio. Daqui a pouquinho tem uma feirinha que eu quero passear lá. Isso. Hoje tá tendo... Acho que é a feira dos frutos secos. Frutos secos, isso. Deve ser bem interessante. É, deve ser fruto castanha, essas coisas, né? Ah, eu adoro. Ele também gosta, né, filho? Brincando. Ele não pode comer. Vou filmar um pouquinho. Mostrar, né? Tentar mostrar um pouquinho. Certo. De como são essas feirinhas por aqui. Capatinho. Ó, biscoitinho. Olha. E a gente finaliza o vídeo lá, né? Pode ser. Mostrar um pouquinho. Porque hoje o tempo não tá legal. Não vai dar pra gente fazer muita coisa. A gente fez dentro de casa, né? Fora de casa não fica. Mas é bom também que a gente curte a casa. Curte um pouco o passeio ali em todo. E também trabalhos mais internos, né? Coisinhas que a gente tem que fazer dentro de casa. Então tá joia. Então até daqui a pouquinho. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Saúde. A parte aqui é muito legal. Tem até pauco. Vai ter show, eu acho. Tá cheiro. Cafézinho é bom, né? Você pode tomar café. Sim. Depois a gente vem aí. Tem um sorvetinho aí também. Não sorvetinho, não. Não? Cafézinho. Pastel de nata. Pastel de nata, sim. Tchauzinho. 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 E ali tem as castanhas. Vamos lá, né? Tá, sim. Ó, tem desde doces. Tem também... Castanha, mel, beijo, pão. Isso, ó, mel. Olha os pães. Tem até... Os queijos que a gente sempre compra aqui, né? No mercado regional, né? Tá bom. Olha o doce. Ele tá adorando, né? Vamos lá, lá vai ele, lá vai ele. Por que que é um tolcinho? Tá um pouquinho de medo. É uma feirinha pequenininha, mas bem bonitinha, né? Eu achei que fosse ser maior. Mas é mais uma feira de... Tavam falando que era de... Frutos secos. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não, né? Tá cedo pra castanha ainda. Ah, tem ali, ó. Mas tem ali. É, tem alguma coisa, mas... Tem bastante. Aqui, ó. Que lindo, ó. Eu adoro, né? É uma feirinha bem pequenininha. Tem alguns artesanatos. Ah, roda, né? Não é aqui o lagar? A gente mostrou no vídeo do verão. Das festas de verão. Muito legal. Muito legal. Tem um forno ali também. Então é isso, né? Só pra mostrar um pouquinho de como são essas feirinhas regionais, né? É, essa é uma feira normal, né? Não é grande... Ah, noções maravilhosas que tem no verão. São sensacionais. Tá tendo uma em outra... De repente, Natal, acho que deve ter alguma coisa também. É, eu acho que vai ter. Mas tem uma que tá tendo em outra cidade... Abrantes, aqui perto. É, em Abrantes, tá tendo a doçaria. Isso. Estou tentado a dar um pulinho em Abrantes... Para ver os doces. Perigoso. Perigoso, perigoso. A de Torres Novas a gente perdeu, que era do figo. Né? Queria comprar tanto um licor de figo. A gente faz. Que tal? A gente faz fazer o quê? Ano que vem. Nice. Então tá jóia. Vamos terminando por aqui. Sim, já fizemos bastantes coisas no final de semana. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de comentar. Curtir. Like. Like. Se inscrever. Inscrever no canal. Ativar as notificações. E conferir o nosso clube de membros. Isso. Tá jóia? Certo. Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.